Música 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 Aoem familiar, vou puxar o grip certo Só quem não bate na branca do Ligueira não responde Boa noite batalha da Leste Boa noite Quem não grisou tá mandadão, hein, você vai descobrir. Aê, família, levanta sua mão, 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 levanta a mão, levanta a mão. Aê, vem com a loja do grid, certo? Só vou pra cima. Aê, aê, aê. Aê, aê, aê. Eu amo rap! Eu faço rap! Eu quero ver vocês embora o que? Eu faço rap! Aê, 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 a de loucura eu chamo de sanidade, de sanidade, de sanidade, porque se tá ligado é o canto da cidade, é os faringalucos que tá fazendo a arte, um sorriso segredo é a cara da comunidade. E sabe que é assim, até porque perto de mim você é pequenini, por isso eu não aguento a fala de Davi, sobre mulher que você vai me destruir, até porque esse é o momento, olha os black do neguinho, a cova do leão já faz tempo. 3, 2, 1, 2, 1. Dico Alenquina e Coringa é seu cusão, o relacionamento tóxico, o vaco e a agressão, você falou que é Coringa e Alenquina, eu sou a liberdade que eu sou ave de rapina, eu quero que se foda, você é um arrombado, e você tá ligado, que vai ser amassado, contra o Pitágoras você vai ser obliterado, com o gás do sorriso você tá sendo controlado, Eu quero que se foda, Coringa falsificado Mas a comunidade, você é um arrombado Ele é o Coringa C, amassa igual papel de amasso Porque na batalha cê toma esse papel de palhaço Eu quero que se foda, eu vou bater e cê acha que é Golzolândia Vou amassar você, cê tá ligado? Se agora eu tô no jogo, Coringa C fodeu que hoje o circo pega fogo Ae família, jurados em 3, 2, 1 Pitágoras né, Pitágoras 1 a 0, mas tudo que vai E vocês querem o que? Então levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Depois do primeiro passo não tem mais por que voltar Eu vou matar ou eu vou morrer? Vai morrer ou eu vou matar? Se o passo maior que a perna não vai te fazer gigante O que vocês querem ver? Vai ver! O que vai ver ele, caralho? 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 Eu tô com o rap, faz 4 anos, muito tempo Com o rap, eu tô estilo cachorro Porque se é meu sonho, eu nunca vou largar o osso Eu quero que se foda, eu tô rimando assim Porque o hip-hop é meio a partir de mim Seu relacionamento é tóxico, é avio Te mostro radiação, eu sou pior que Xenobil Eu quero que se foda, onde que você tá? Eu sou pique e os moços que se criaram lá Eu falei de Xenobil na improvisação Tenho o terceiro olho, isso é pura radiação Se eu me adaptei, eu vou pique o Ciclope É o novo nembro, agora é o seu lock Eu quero que se foda, você perdi a pobre A radiação que emana é do hip-hop É do hip-hop que emana Até porque esse cara, pistola e nunca manda Radiação gama, sou o Hulk e nunca falta Se acabou de perder pro gigante espiral Isso que você vai perder, rapaz Até porque no pistola ele nunca vai rimar Então amigo, você já se cuida Que cada um antes de cada hobby Que existe um azar ou turma De cada moleque que vem do quinto Porque se morrer o Batman eu viro um capo vermelho E você sabe que eu mando bem Até porque nessa batalha eu não vou além Não é tóxico, eu sou melógico na base É lógico que se perde na segunda fase Isso é Chernobyl, eu causo o seu fim Os motos de larançoneta aqui perto de mim Terceiro! 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 Que susto! Tô moscando Vocês pediram o terceiro e vamos de jurados em 3, 2, 1 Terceiro round vocês pediram Mas aí, na má humildade Costa mesmo, dá um passinho pra frente Aí pra trás? Não! Dá um passinho pra frente Se encosta aí, você chega lá Não precisa de chegar Você chega também junto Pode dar um passinho Dá um passinho, dá um passinho, dá um passinho E vem com nós, na má humildade Joga a mão pra vocês Não estão de volume na parada Eu confio em vocês mano Vem com nós, na má humilde Assim ó, muito ouvinte Vem de dia É aquele lá Vem 나�й A água, tem água Água E com nós E o melhor MC no... Não, esqueci. Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! E vem no mão! É um simples palco. E mata ele caralho! E mata ele caralho! O Bruce Banner é melhor que o Hulk Um cigarro de no soco, um cigarro de com o Hulk Eu quero que se foda, vai perder pra mim E o incrível Hulk não é tão incrível assim Eu quero que se foda, você vai ser amassado O Hulk é grande, mas ele não é consagrado Pela tecnologia foi manipulado Você não é uma benção, mas você vive inchaulado Eu tô vivendo inchalado Até porque o Zoológico não é pra mim ser fato Até porque esse cara fala merda É Bruce Banner ou XCN Mas eu quebro só com o celular E na criança se vai derrubar Até porque você tá vendo que eu vou te matar É Bruce Banner ou Bruce Banner É seu acerto Porque depois daquilo Pois não vai parar nos pênis Pois não é o caralho Eu sou o Jardim Feri Vai tomar no seu cu Eu vou ser o melhor daqui Eu quero que se foda Sem ir a neveira Se ele quebra minha coluna Eu ando de panameira Eu não falei dessa costela Até porque você tá ligado Você só fala merda Anda de panameira Então já te esqueça Você é muito mais fácil De eu chutar a sua cabeça E ele quer chutar Vou, 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 vou Da hora Da hora Da hora Quima de 3, 2, 1 Quima Quanta vez você chutar o MC Vou levantar mais vezes que eu Você vai ver eu cair Você tá ligado que eu vou discernir Vou te chutar minha cabeça Minha alma não sai daqui A sua alma ela nunca sai daqui Por isso agora eu vou te explicar o fim É tipo um raio Agora eu vou te explicar Você não me vê cair Mas você me vê brilhar Eu te vejo brilhar Tipo um vulto Meu parceiro do sumiço Se você sobe, sobe junto Ele é um raio Mas ele fica feliz Você é manipulado Raio embaixo do nariz Eu não sou manipulado não Por isso nessa batalha Eu posso a improvisação Até porque eu não meto louco Não manipula massa Eu sou boa massa Eu deixo pro povo Trampampampo Cloubaro no best round Aí vai ser mais belongas Jurados em 3, 2, 1 Leclaro aí pra próxima fase Mas muito barulho né Família com Pitágoras E bom demais